Os moradores da cidade de Amaragê amanheceram nas ruas do centro, admirados com a ação dos bandidos. Esse pessoal acordou às 3h40 da madrugada, com barulho. Quando vimos o tiro aí, ele pensava que era o portão lá de casa. Aí eu disse, será, João? Ele disse, é. E ele ia se levantar para olhar. Aí não se levantou. Aí eu disse, ô meu Jesus, onde é aquilo? Aí nós dissemos, você já foi no Banco do Bradesco. Aí tinha sido no Banco do Brasil. E a senhora escutou o quê? Como é que foi? Foi aquele tiro, pá! Os ladrões explodiram as quatro caixas do Banco do Brasil. Conseguiram levar dinheiro, o valor não foi divulgado e ainda tentaram arrombar o cofre. A poucos metros fica o prédio do Banco Bradesco, que também ficou destruído e um terminal eletrônico foi explodido. Ficou assustado quando chegou aqui na rua, né? Foi, fiquei. Eu nunca vi umas coisas dessas, não. Uma cratera foi aberta na estrutura do Banco Bradesco. Aqui é a estrutura do Banco Bradesco. Os bandidos colocaram explosivos do lado de lá, porque eles colocaram tanto explosivo que a parede aqui, grossa, inclusive, né? Chegou a quebrar e veio parar tudo do lado de cá. No teto aqui no gesso, olha só. Na hora do crime, não tinha ninguém nessa casa. Nós estávamos viajando e, por volta de três e meia, quatro horas, minha vizinha ligou e avisou que tinha ocorrido isso aí. Em seguida, nós viemos aí e nos deparamos com uma cena constrangedora dessa aí, né? A proporção foi tão grande que a parte do cofre foi parar no teto, né? Só que, assim, a casa é bem estruturada, né? Senão, o prejuízo teria sido... tinha vindo abaixo a casa, né? Os moradores falaram que o crime foi praticado por 15 homens que estavam armados. Eles se dividiram em vários pontos da cidade e efetuaram vários disparos para cima. Aqui, os tiros atingiram aquele transformador ali. A intenção foi deixar a cidade sem energia. Durante as explosões, três vigilantes da prefeitura de Amaragi, que fica ao lado do Banco do Brasil, foram feitos reféns. Um deles deu entrevista, mas não quis mostrar o rosto. Me abordaram e tomaram o meu equipamento e me escoraram ali perto da praça e mandaram ficar lá parado. Disseram que não iam atirar na gente, mas que a gente ficasse lá quieto.